Olá família, graças e paz abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, desfrutando de um dia, eu não sei a hora que você vai assistir essa mensagem, de uma noite, enfim, e o final de semana, maravilhoso, não sei se você vai estar assistindo em um futuro próximo, daqui a meses, ou talvez daqui a 2, 3 anos, mas a hora que você assistir essa mensagem, eu espero que você esteja sendo edificado, tá bom? Por isso que nós disponibilizamos conteúdos aí, deixamos aí gravado, para quando vocês acessarem, vocês obterem informações, mensagens, da palavra da graça de Deus. E o tema desta reflexão é Graça, um coração é quebrantado, o Senhor não rejeita. Esse é o tema, graça, um coração é quebrantado, e coração aqui aponta para a mente, tá abençoado? Uma mente sensível, sabe? Um desejo, sabe? De conhecer o Pai, de entender coisas que a religião não nos ensinou. Esse desejo ardente, latente em nós, quando há de fato humildade de reconhecer de que toda a sabedoria emana do Pai, então ele não rejeita um coração é quebrantado. Graça, um coração é quebrantado, uma mente sensível para ele, ele não rejeita, ele manifesta o conhecimento. Olha o que Jesus de Nazaré falou em Lucas capítulo 10, versículo 21. Eu não vou ler o contexto, mas apenas o versículo para a gente dar ênfase aqui no assunto que eu quero tratar. Lucas 10, versículo 21, diz assim, Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes as coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Coisa linda, né, abençoado? Jesus estava dando graças ao Pai porque ocultastes, né, as coisas aos sábios, aos inteligentes, sabe, aos doutores e revelastes aos pequeninos, né, as crianças aqui no sentido de serem humildes, pequeninos, aos simples de coração. A graça de Deus, abençoado, ela fez justamente isso em nós. Aquilo que os grandões desprezam, aquilo que os doutores da teologia, aquilo que os mestres dessas sinagogas têm rejeitado, o Pai tem revelado ao nosso espírito. Aquilo que os grandes líderes famosos, que nós conhecemos nas mídias sociais, aquilo que os pseudos profetas, os pastores presidentes, os presidentes de convenções, aquilo que os grandões de grandes ramificações, de grandes instituições têm rejeitado como palavra de Deus. O Pai tem pegado esses pequeninos, essas criancinhas, essas pessoas simples, como eu e você, e tem revelado essa grandeza de glória. É por isso, abençoado, que nós vemos pessoas que fazem parte desse sistema religioso, mas são pessoas que estão aflitas, sobrecarregadas, pessoas que estão sempre ocupadas com aquelas liturgias, com aquele paga-preço, e são pessoas infelizes, pessoas que até confessam a Cristo, pessoas que dizem que são de Deus, pessoas que estão no templo, pessoas que estão dando seus dízimos, pessoas que estão fazendo lá as campanhas, mas quando você começa a entrar no particular dessas pessoas, quando você começa a conversar, a ouvir essas pessoas, você passa a perceber que são pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas oprimidas, pessoas que são manipuladas, pessoas que estão ali à base do medo, outras, à base da ganância, sabe, abençoados? Mas você não vê, raras exceções, mas é difícil, você não vê pessoas felizes, pessoas esbanjando alegria, pessoas que, ah, porque, sabe, não. São pessoas que se tornam avarentas, pessoas que se tornam idólatras, começam a defender homens, começam a defender instituições, denominações, placas, levantam a bandeira dos seus pastores, dos seus líderes, mas não levantam a bandeira do Evangelho, do Cristo, viu? Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes, ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos, às criancinhas, assim é o Pai, porque assim te aprove, a prova é o Pai fazer isso. Então observe, abençoado, que não é o irmão Elson que ministra a graça, que ensina, porque todos nós somos ensinados pelo Pai, disse o escritor aos hebreus, que acreditamos que foi Paulo, do menor ao maior deles. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Tiago disse, toda boadade, vai todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, não é sombra de mudança, porque dele, por ele, para ele, é que são todas as coisas. Paulo disse, escrevendo aos Colossenses, que Deus manifestou essas riquezas de glória entre os gentios, aos quais ele quis fazer conhecer. a dispensação desta graça, na plenitude desta graça, nós temos sido alcançados, porque nós não alcançamos o Pai, o Pai nos alcançou, trouxe esse entendimento, e hoje nós podemos desfrutar, deste alimento, saborear, e valorizar, o quanto esta graça tem nos beneficiados, trazendo paz, saúde, descanso, e uma alegria no Espírito Santo. Isso é viver o reino de Deus, como disse Paulo, Romanos 14,17, não é comida, não é bebida, não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que você vai, é aquilo que você é em Cristo, é o reino do Pai, é o Espírito em você. Quando os fariseus diziam, mas cadê o reino? Quando é que vem? E Cristo já dizia, está lá em vós, em vós ali, não era nos fariseus propriamente dito, mas nos seus discípulos, seguidores, porque o reino não está ali, não está lá fora, não está lá adiante, não está em uma instituição, não está em uma religião, o reino está em nós, porque o Pai revelou, o Pai manifestou esta graça, aos humildes, aos pequenos, aos simples, mas ele ocultou dos grandões, dos professores, das escolas dominicais, porque a soberba, a prepotência, o egoísmo, a prejunção, a prejunção do homem, sabe, não permite ser instruído pelo Espírito, mas uma vez que você depende inteiramente desta graça, você passa a entender que, como disse o profeta Jeremias, não se gloria o sábio na sua sabedoria, não se gloria o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloria a gloria e sinistro, em mim conhecer e saber que eu sou Deus, e faço justiça e juízo sobre a terra, disse Deus por boca do profeta Jeremias, a nossa glória está nele, é ele que manifesta essas verdades em nós, olhe lá a primeira Coríntios, primeira carta de Paulo, aos Coríntios, o capítulo primeiro, olha o que o apóstolo Paulo, ele escreve, eu vou ler alguns versículos, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 4, capítulo primeiro, versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fortes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi o testemunho de Cristo confirmado entre vós, olha que coisa linda, versículo 14, diz assim, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, e se não a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, e batizei também a família de Estefanas, além destes, não sei se batizei algum outro, versículo 17, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas, para que a cruz de Cristo não se tornasse em vã, não em sabedoria de palavras humanas, persuasivas, não por meios de filosofias, mas, por meio do evangelho, esse conhecimento chegou em nós, o Pai revelou em nós, mas os sábios e os inteligentes, eles desprezaram isso, e Paulo vai continuar no capítulo 2, no versículo 4, Olha que coisa linda, abençoado, Deus revelou essa sabedoria aos simples, aos pequeninos, versículo 6, Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, para a glória dos pequeninos, graça, um coração aquebrantado, ele não rejeita, ele não despreza, versículo 9 diz assim, Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou, para aqueles que o amam, Deus preparou essa sabedoria, e manifestou por amor, em nossos corações, é a graça do Pai, o conhecimento de Deus, que chegou nas nossas vidas, versículo 12, 1 Coríntios 2, 12, Paulo disse, Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, gratuitamente por Deus, graça, gratuidade, presente de Deus, viu abençoado, que coisa maravilhosa, a graça de Deus, graça, um coração, uma mente, voltada para Ele, quando Deus olha para mim, para você, e vê desejo, de conhecer, mais dEle, não por meio da religião, não por meio de obras, que eu pudesse fazer, para alcançar algo de Deus, mas por meio da fé, Ele começa a liberar, esta graça, esta palavra, este conhecimento, Ele começa, nos encher deste rio, Paulo disse, não vos embriagueis conviam de a contenda, mas enchei-vos do Espírito, e se encher do Espírito, é se enchendo deste conhecimento, gradativamente, crescendo em graça, e em conhecimento, caminhando, sabe, de glória em glória, de fé em fé, amém abençoados, quem recebe esta palavra? capítulo 1º, volta, 1 Coríntios, capítulo 1º, no versículo, 18 em diante, diz assim, diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, 19, 1 Coríntios 1, 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, olha o que foi profetizado por Paulo, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, no versículo 20, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século, porventura, não tornou louca a sabedoria deste mundo, Deus tornou louca a sabedoria do mundo, irmãos, é por isso que a teologia não compreende Deus, o sistema religioso não compreende Deus, porque essa sabedoria maliciosa, maligna, perversa, religiosa, não alcança a sabedoria do Pai, que vem por meio da graça, daqueles que tem um coração quebrantado, 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, prove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação, que coisa maravilhosa, 24, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, 26, porque veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vins deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito, por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloriar, glorice no Senhor, nossa glória está no Pai abençoado, nós não estamos aqui procurando estabelecer a nossa própria justiça, porque a justiça já foi manifestada mediante o Evangelho da Graça de Deus, olha o que disse Paulo Romanos, capítulo 16 e 17, porque não me avergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, 17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, nós vivemos da fé, ou por fé no Evangelho, naquilo que a palavra do Pai diz, isso é graça de Deus manifestado, manifestado nos corações, aquebrantados, coisas que nós, antes pela religião, estávamos cegos, Romanos, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim, porquanto não conhecendo, versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, e nós cremos abençoar, nós cremos que hoje, a lei que impere em nossas vidas, é a lei do espírito de vida, do eterno, e hoje nós podemos desfrutar, desta maravilhosa graça, reinando em vida, em perfeita vitória, sem estarmos aí praticando, religiosidade, rituais, sabe, nos enchendo de, de, de peso, de fardo, da religião, de julgo, difícil de suportar, imputado por homens, mas hoje a leveza da graça de Deus, a direção do espírito em nós, nos faz respirar, descansar, e desfrutar, do entendimento perfeito, da palavra do pai, amém, fique aqui com esta reflexão, graça, é aquilo que se manifesta, no nosso homem interior, o conhecimento do pai, aquilo que esteve oculto, escondido dos sábios, e dos inteligentes, mas Deus revelou, manifestou, aos corações, dos simples, dos humildes, Tiago disse, que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá, graça, aos humildes, que haja sempre humildade em nós, de reconhecermos, que sem ele nada somos, nada temos, e sempre iremos depender, totalmente, da sua graça, dele por ele, para ele, são todas as coisas, 1 Coríntios 10, 15, disse Paulo, ou 15 e 10, melhor dizendo, 1 Coríntios 15 e 10, disse o apóstolo Paulo, eu trabalhei, muito mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus, que está comigo, e o mesmo disse, lá em Gálatas 2, 21, não anulo, a graça de Deus, porque se a justiça, procede da lei, procede das obras, procede da religiosidade, procede, procede do meu eu, segue-se então, que Cristo morreu em vão, e ele não morreu em vão, fica com esta palavra, se te edificou, compartilhe aí a vontade, você que não é inscrito, se inscreva, deixa teu like, para fortalecer o canal, e vamos que vamos, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana, não sei a hora, o momento que você vai ouvir, mas no momento que você vai ouvir, eu declaro que essa palavra, vai surgir feito, sabe, com glória na sua vida, para abrir a sua mente, e você desfrutar, das grandezas do Pai, graças e paz, E aí e aí